Bom, boa noite a todos e todas, tanto aqueles que estão aqui na sala conosco, quanto os que assistem à transmissão. Quero agradecer à Fundação Percebo Abramo, especialmente ao companheiro Walter Palmar, pelo convite e também cumprimentar os demais integrantes da mesa e nossos ilustres convidados portugueses. Eu queria dedicar a minha intervenção não a fazer uma descrição ou uma análise dos acontecimentos portugueses, que tanto o Valério como o José Reinaldo já abordaram, mas estabelecer, a partir da trajetória da Revolução Portuguesa e da sua derrota, as conexões com as discussões políticas e estratégicas que nós tivemos no Brasil ao longo de todo o período histórico da acumulação que leva à Revolução dos Cravos e depois da sua derrota, como eu já me referi. Por razões óbvias, as conexões entre a esquerda portuguesa e a esquerda brasileira sempre foram muito próximas, especialmente a partir dos anos 1950. Vários militantes do Partido Comunista Português militaram nas fileiras do PCB, então a sigla do Partido Comunista do Brasil, depois transformado em Partido Comunista Brasileiro. E depois, nos anos 1960, a tradição portuguesa, a tradição comunista portuguesa em especial, teve muita influência nos debates do Partido Comunista Brasileiro. É tão curiosa essa proximidade que, mais ou menos na mesma época histórica em que o PCB sofre uma cisão que daria origem ao PCdoB, em Portugal acontece algo semelhante, embora em menor escala, com o surgimento da cisão maoísta, liderada por Francisco Martim Rodrigues, que depois teria uma série de fracionamentos, mas confluiria para a formação da UDP em 1974, a UDP se dissolveria em 2005, e a UDP um pouco vai representar, havia uma proximidade bastante forte entre a UDP e o PCdoB durante um longo período. Eu me lembro que o Jorge Arruda Câmara, que estava em Portugal, era uma pessoa muito influente na UDP e na linha que a UDP conduzia em Portugal. Então, eu faço apenas esse arredondamento histórico, porque o Partido Comunista Português introduziu no movimento comunista, em especial no próprio Partido Comunista Brasileiro, ainda que não de uma maneira suficientemente pujante, um debate estratégico absolutamente inovador nos anos 60. Nós vínhamos de uma tradição no movimento comunista, posterior à Segunda Guerra Mundial, uma tradição que, a partir, fundamentalmente, da experiência italiana, separou a luta antifascista da luta anticapitalista. Com a chamada desvolta de Salerno, Togliatti chega à Itália, e Togliatti aceita que a luta antifascista fosse separada da luta anticapitalista. e constrói uma linha política a partir desta concepção. Essa não era a tradição anterior, nem do Partido Comunista Italiano, nem do movimento comunista internacional. Álvaro Cunhal, quando foge de Peniche, e o núcleo dirigente que o cercava, isso confluiria para o Congresso de 1965, o qual já se referiu, usa Reinaldo. Álvaro Cunhal e o Partido Comunista Português propõem uma linha de combate ao fascismo que se distinguia da esvolta de Salerno de Togliatti e daquela linha de condução que aqui no Brasil imperava, no então principal partido da esquerda brasileira, que era o PCB, sobre a forma de conduzir o combate ao fascismo. Rumo à Vitória, o livro que escreve Cunhal, que é a resolução do Congresso, de 1965, ele propõe uma outra abordagem. E esse documento, eu acho que ele é seminal para entender não apenas o que iria acontecer em 1974, mas também para explicar a relevante influência dos comunistas portugueses como força política decisiva ao lado do MFA na Revolução dos Cravos, nos seus desdobramentos, e depois na sua derrota em 25 de novembro de 1975. Claramente, o Partido Comunista Português, e isso é dito textualmente no próprio Rumo à Vitória, de que não é possível, não é verdadeiro conceber a luta antifascista se essa luta antifascista não atacar os fundamentos econômicos e sociais que estão na origem do fascismo. E, portanto, a revolução antifascista não era uma revolução democrática, no sentido de limitar-se a democratizar Portugal e de construir um Estado democrático. A revolução antifascista teria que ser uma revolução antimonopolista, anticolonial e antiimperialista. Portanto, repondo a estratégia antifascista em termos diferentes daqueles implementados pelo Partido Comunista Italiano depois do giro de Salerno ao fim da Segunda Guerra Mundial. Esse, eu creio, é um elemento que chocava com a maneira como, no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro concebia a luta contra a ditadura brasileira. O Partido Comunista Brasileiro concebia a luta contra a ditadura brasileira a partir de uma perspectiva democrática e liberal. O papel da luta antifascista era derrotar o regime militar e restabelecer um Estado democrático de direito. Não vinculava a luta antifascista a medidas antimonopolistas, antilatifundiárias, anticoloniais e antiimperialistas. Aliás, esse será o tema fundamental do debate entre a maioria do Comitê Central do Partido Brasileiro e Luiz Carlos Prestes ao longo dos anos 70, quando Prestes, especialmente quando se desloca o exílio em 1971, passa a defender a construção de uma linha política diferente da do Comitê Central. Em certa medida, Prestes se inspirava, até em vários momentos reivindicava abertamente a posição política elaborada pelo Partido Comunista português. Ou seja, de que a luta antidemocrática não podia se separar da luta antimonopolista, antilatifundiária e antiimperialista, e o objetivo dessa luta deveria ser o estabelecimento no Brasil de um governo revolucionário. Não é um governo socialista, mas um governo com essas características antimonopolistas, antilatifundiárias e antiimperialistas. E que esta posição deveria determinar a política de alianças e a luta por hegemonia dentro dessa política de alianças. Não se tratava apenas de fazer uma frente ampla para derrotar o regime militar e restabelecer um regime democrático. Se tratava de fazer uma coalizão de forças subordinada à hegemonia de um programa desta natureza, antimonopolista, antilatifundiário, democrático e antiimperialista. O problema da hegemonia da classe trabalhadora na luta democrática era essencial no ponto de vista que Prestes abraça e muitos se referindo a posições do Partido Comunista Português depois que Cunhal e outros dirigentes fogem de Peniche e constroem a posição do Congresso de 1965. Esse é um elemento da estratégia de 1965. Há dois outros elementos que a gente não deve desconsiderar para compreender a Revolução dos Cravos. Segundo, o Partido Comunista Português, ao contrário do que era a posição dominante em muitos partidos vinculados ao movimento comunista internacional, era de que o fascismo somente seria derrotado pela insurreição. E desenhava que a insurreição era uma confluência de duas forças. Os militares, dissidências militares, insatisfeitas com a guerra colonial e o crescimento, a ampliação e a radicalização do movimento operário e das lutas populares. A confluência desses dois movimentos é que permitiria Portugal por abaixo da ditadura fascista através de uma insurreição popular. A estratégia desenhada pelo PCP não passava, repito, ao contrário do que ocorria em outros partidos comunistas, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, não passava pela ideia de uma transição intrainstitucional, uma transição por dentro do próprio regime militar ou uma transição na qual o regime militar fosse perdendo forças institucionais e, finalmente, fosse possível negociar uma transição sem ruptura. Ao contrário, a estratégia do Partido Comunista Português propunha uma ruptura insurrecional. Isso é muito claro na resolução do Congresso de 1965. E há um terceiro elemento, que é o elemento da hegemonia. É que, claramente, na posição do Rumo à Vitória, na posição inscrita no Rumo à Vitória, nós podemos observar como o tema da hegemonia é vital para o Partido Comunista Português. E a compreensão de que a revolução antifascista poderia se desdobrar em transição ao socialismo dependia dessa hegemonia. Cunhal não colocava o Partido Comunista Português como uma força secundária da luta democrática. Não colocava o Partido Comunista Português e a classe trabalhadora que era organizada pelo partido como uma força auxiliar, como uma força que poderia ou não ser hegemônica no processo democrático. Ele colocava o problema da hegemonia como vital, tanto para a vitória da revolução antifascista como para o seu eventual desdobramento em uma transição como o socialismo. Então, era um terceiro elemento decisivo. Essas posições do Partido Comunista Português tiveram impacto no movimento comunista internacional, porque abriu um outro tipo de estratégia, um outro tipo de abordagem da luta antidemocrática, que, creio eu, é útil até os dias de hoje, como se vincula, como se trata a luta antifascista e a luta anticapitalista. Elas devem ser separadas. Ou nós devemos compreender a luta antifascista como uma luta contra os fundamentos do que representa o fascismo ou o neofascismo. Como deve ser tratado o tema da hegemonia da classe trabalhadora em uma coalizão de forças? O tema da hegemonia é relevante ou o tema da hegemonia é secundário? Terceiro, o problema da ruptura. Ele é um problema que deixou de existir? É possível imaginar processos de transformação sem ruptura? Ou, ao contrário, os tempos de hoje voltam a colocar o tema da ruptura com muita intensidade, dado o aprofundamento da contradição entre democracia e capitalismo? São questões de enorme relevância no debate político atual, que já o eram nos anos 60, em outras circunstâncias históricas, e creio eu que a contribuição política e prática do Partido Comunista Português foi decisiva. Segundo aspecto, não se trata apenas de uma questão de teoria política. O Partido Comunista Português construiu uma posição de força a partir desta orientação, que fez com que o Partido Comunista Português, a altura da Revolução dos Cravos fosse a força política decisiva ao lado do movimento das Forças Armadas. Era o Partido que conseguia organizar e mobilizar a maioria da classe trabalhadora, que conseguia organizar e mobilizar e radicalizar os camponeses em luta por terra, e que conseguia, tanto nesses setores proletários quanto nas camadas médias, construir uma posição no interior da sociedade portuguesa e no interior das Forças Armadas portuguesas, que tornava possível, viável, a estratégia que ele propunha dez anos antes da Revolução. Não é razoável imaginar... O MFA não é, evidentemente, uma criação do Partido Comunista Português, mas é inimaginável pensar o MFA sem a influência da política exercida pelo PCP. E há um tema muito relevante na historiografia atual, pós-Revolução dos Cravos, que é apagar este protagonismo do PCP no processo revolucionário. Digo isso porque, fundamentalmente, na Revolução dos Cravos, acho que o Valério fez uma historização dos períodos da Revolução bastante interessante, embora eu teria aqui uma contradição, porque daqui a pouco expõe em relação a essa periodicização, mas na Revolução dos Cravos, fundamentalmente, a aliança entre o PCP e o MFA é que representava a possibilidade não apenas daquela vitória em 25 de abril, mas a transformação da Revolução de abril numa revolução antimonopolista, antilatifundiária e antiimperialista, e que significava a possibilidade daquela revolução se desdobrar em uma transição a uma sociedade socialista. era essa aliança que encarnava isso. Essa aliança vai se apresentar desde os primeiros momentos da Revolução dos Cravos, ela vai ter outros aliados em distintos períodos, mas ela é muito importante de ser registrada. Vários dos oficiais que compunham o MFA e depois o Conselho da Revolução eram muito próximos ao Partido Comunista Português. Várias fontes, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas delas, claramente dizem que o próprio Vasco Gonçalves era militante do Partido Comunista Português, embora haja muita controvérsia a esse respeito. Mas a proximidade entre o Partido Comunista Português e vários dos integrantes do MFA era uma proximidade muito evidente, especialmente da linha política proposta pelo Partido Comunista Português. Então, eu acho que este elemento da estratégia do Partido Comunista Português é muito interessante, muito importante de ser estudado. Eu tenho um problema com a prejudiciação que você apresentou, Valério, porque, se eu entendi direito, você situou a crise revolucionária entre julho e novembro de 1975. Tenho para mim que é outra periodização da crise revolucionária. Em 25 de novembro de 1975, a Revolução já estava derrotada. O que nós tivemos foi uma tentativa de reverter uma situação contra-revolucionária que se consolida com a queda do quinto governo provisório e com a queda de Vasco Gonçalves em setembro de 1975. Ali já estava sacramentada uma correlação de força, contra-revolucionária. O 25 de novembro, que vai ocorrer dois meses depois, já é numa situação onde as possibilidades revolucionárias eram absurdamente remotas e, por isso mesmo, estavam isoladas e não foram capazes de se transformar numa situação de levante popular contra... Um levante popular que detivesse a contra-revolução, que já estava abertamente em curso, a partir do sexto governo provisório com o sexto governo provisório. Eu acho que a situação revolucionária existiu entre o 11 de março de 1975 e o 19 de setembro de 1974, quando cai Vasco Gonçalves. Ali você teve um período revolucionário que foi frustrado, ou seja, onde houve uma derrota das forças revolucionárias, especialmente aquelas expressas na aliança entre o PCP e o MFA, o setor revolucionário, o setor mais avançado, mais consequente do MFA. O auge da revolução dos escravos, ou do PREC, do processo revolucionário em curso, eu acho encantador como os portugueses gostam de siglas, então nós aprendemos com isso aqui no Brasil também, o PREC. O auge do processo revolucionário em curso é o 11 de março de 1975. É na resposta ao golpe de Spínola que se consolida um bloco de forças e que permite as medidas que você já listou, medidas abertamente antimonopolistas, abertamente antilatifundiárias, e que faz a revolução sair do terreno político para o terreno econômico e social e colocar em xeque a dominação burguesa em Portugal, colocar em xeque a ordem capitalista em Portugal, colocar em xeque a hegemonia burguesa em Portugal e abrir, então, um período revolucionário importante, uma situação revolucionária importante. Mas o que aconteceu, então, depois de 11 de março? Porque a Revolução Portuguesa, em 25 de novembro, ela foi derrotada. Ela não é uma revolução vitoriosa que permanece vitoriosa até os nossos dias. Há legados e conquistas da Revolução Portuguesa, a meu modo de entender, mas a Revolução Portuguesa como processo histórico, cujo objetivo era, a partir de um programa antimonopolista, antilatifundiário e antimperialista, transitar Portugal para uma sociedade socialista, esse objetivo foi derrotado, foi esmagado. A Revolução Portuguesa deixou de existir como fenômeno político-social. Ela existe como uma referência ideológica, como uma referência cultural, como conquistas que ainda permanecem, mas, no seu sentido histórico fundamental, ela foi derrotada. O que é que, a meu entender, levou à derrota? Primeiro, não é possível nós apagarmos o papel estratégico do Partido Socialista na Contra-Revolução. Quem organiza a Contra-Revolução é o Partido Socialista. Não são os liberais do PPD. Não é a extrema-direita salazarista que estava destroçada, especialmente depois da tentativa de golpe em 11 de março de 1975. O que organiza a Contra-Revolução, o que organiza o fim da Revolução dos Cravos, a força política que cumpre esse papel é o Partido Socialista, que, já a partir de janeiro de 1975, revelava claramente a disposição de disputar com o Partido Comunista português uma outra orientação no seio da esquerda. Lembremos que, em janeiro de 1975, o Partido Socialista impede a institucionalização da intersindical como a única central sindical do país. É o grande debate que vai revelando as diferenças entre o Partido Comunista e o Partido Socialista. A existência de uma só central era decisiva para que a classe trabalhadora portuguesa pudesse deter o protagonismo naquele processo. A divisão do movimento sindical não interessava à classe trabalhadora e não interessava ao tipo de estratégia que o PCP tinha desenhado desde os anos 60. E o Partido Socialista investe contra a unidade do movimento sindical, do movimento operário sindical em Portugal. Depois de 11 de março, o Partido Socialista aceleradamente assume a perspectiva de derrotar a Revolução dos Cravos como um processo histórico que viesse a pôr fim aos fundamentos econômicos representados pelo fascismo. Claramente, o Partido Socialista português vai assumindo a perspectiva de que o sucesso da Revolução dos Cravos, no seu entender, era permitir a Portugal ter um Estado democrático liberal, um Estado democrático burguês, como os dos demais países europeus, integrado ao sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos, preservado, e concordo com a descrição que você fez, preservando uma certa estratégia de transição nas colônias portuguesas, que garantissem que essas colônias libertas não se integrariam ou não se integrassem ao campo socialista, ou à liderança do campo liderado pela União Soviética. E o Partido Socialista português vai desempenhando um papel essencial na divisão do campo revolucionário, tanto no movimento operário quanto no movimento das forças armadas. O Partido Socialista é quem constrói a contra-revolução. Eu vou fazer aqui uma comparação, que é uma comparação apenas no que diz respeito à função política, porque as circunstâncias são muito diferentes. O papel que o Partido Socialista português tem naquele período é semelhante ao do PSDB dos anos 90 aqui no Brasil. A direita é destroçada no Brasil, sem capacidade de reorganizar o bloco conservador. A direita, a burguesia brasileira, vai buscar, nos setores democráticos, um partido que havia surgido como a ala esquerda do MDB, que era o partido principal do liberalismo, da oposição liberal burguesa, a ditadura militar, vai buscar no PSDB, onde havia vários políticos, lideranças, intelectuais, abraçados às ideias social-democratas, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, vai buscar no PSDB o instrumento de reorganização do bloco conservador e da construção de um bloco político capaz de implementar o programa neoliberal. Não foi uma força reacionária, uma força classicamente liberal, uma força abertamente de direita, que constrói o bloco liberal no Brasil. Quem o faz é o PSDB. Circunstâncias totalmente diferentes das de Portugal. Repito, aqui estou me referindo apenas à função política para que, na comparação, possam minhas ideias ficarem mais claras. É este o papel que desempenha o Partido Socialista na Revolução Portuguesa, especialmente depois de 11 de março de 1975. E esta divisão da esquerda e do movimento operário será decisiva para a derrota da Revolução dos Cravos e para a sua institucionalização como um regime democrático liberal e não como um processo de transição a uma sociedade socialista. será decisivo o papel do Partido Socialista e esse é um fator. Há um outro fator que é pormos sob luz a estratégia e ação do próprio Partido Comunista Português naquelas circunstâncias e dos setores militares vinculados ao Partido Comunista Português, especialmente Vasco Gonçalves, então, primeiro-ministro. Lembremos que o Partido Comunista Português, nos meses que antecedem às eleições constituintes, em 25 de abril, se dá conta que a constituinte abria as possibilidades para a imediata institucionalização do processo revolucionário com uma maioria formada nessa constituinte que neutralizasse a radicalização daquele processo. Isso, eu me lembro da época dos jornais e livros que relatam isso com muita clareza. E é exatamente quando o Partido Comunista Português propõe com maior ênfase, cada vez com maior ênfase, a política da aliança povo-MFA. Ou seja, a ideia de que o polo de poder não deveria ser constituinte, que a constituinte deveria se cingir a elaborar uma nova carta constitucional sem interferência nos governos em curso. Uma separação entre o processo constituinte e o processo de governo, consolidando um polo de poder em torno da aliança entre as organizações populares, os partidos de esquerda, especialmente o próprio Partido Comunista, e os setores mais avançados do movimento das forças armadas. Essa é a estratégia que o Partido Comunista Português usa, particularmente diante do deslocamento do Partido Socialista para uma posição contra-revolucionária. Uma vez, o nosso querido Álvaro Cunhal visitou o Brasil duas ou três vezes, uma vez, como qualquer jornalista curioso, eu fui perguntar a ele numa dessas vindas, onde foi o erro? Por que o processo revolucionário foi derrotado? No que errou o Partido Comunista Português? O erro foi não dar um apoio decisivo ao 25 de novembro? A resposta que ele deu foi curiosa. Foi não. Em 25 de novembro, nós estávamos derrotados. Mas nós podemos ter falhado depois do 11 de março. Ali houve uma oportunidade histórica que nós podemos ter perdido. Foi um comentário breve. Eu sei que no livro Revolução Portuguesa isso não é tratado desta maneira. Mas ali havia uma situação revolucionária que, claro, o que significava ter aproveitado aquele momento? Diante de uma constituinte que seria eleita poucas semanas depois com uma maioria sem uma maioria revolucionária, ou seja, com o Partido Socialista se deslocando do bloco revolucionário para um bloco de estabilização liberal da Revolução dos Cravos. O que significaria naquele momento aproveitar a oportunidade? Significaria o Partido Comunista Português junto com a MFA ter estabelecido, ter fechado a Assembleia Constituinte e ter estabelecido um governo revolucionário. E um governo revolucionário que exercesse, estamos aqui entre pessoas que têm muita curiosidade e acompanham a história, significaria estabelecer um governo de uma ditadura revolucionária, como aconteceu em outros processos revolucionários. e esta não era a posição do PCP. Deveria ter sido esta a posição do PCP para aproveitar aquela situação revolucionária? Ter embargado a Constituinte? Ter estabelecido um bloco de forças com os militares e com o movimento operário, com as organizações populares e estabelecido um governo de força que destruísse o que restava do Estado burguês-português estabelecendo um governo revolucionário? Nesse momento, haveria correlação de forças para isso, nacional e internacional? Essa é uma questão que eu acho que, historicamente, teria que ser debatida. E eu sei que alguns estudiosos debatem essa questão, porque me parece que é neste período, entre março e setembro, sob os governos de Vasco Gonçalves, que existiria essa possibilidade, com os custos que isso se representava. Com os custos que isso se representava, porque, evidentemente, o processo revolucionário, tal qual ele havia sido desenhado pelo PCP, depois que o PS se desloca para uma política de estabilização liberal da Revolução dos Cravos, este processo não tinha mais maioria. Havia perdido maioria. A posição do PCP não era majoritária, mais entre as massas portuguesas. Havia perdido maioria. E a Constituinte, a eleição da Constituinte, a meu juízo, demonstra isso, que essa posição havia perdido maioria. Se nós somarmos os votos do PCP na Constituinte mais os votos de todos os grupos de esquerda, chega, se não me engano, a 20,15%. O bloco da estabilização liberal tinha, portanto, 80% dos votos. Esse era o cenário. Era possível ter rompido com essa situação nos moldes que, para usar o exemplo clássico, que os bolcheviques fizeram em janeiro de 2018, quando fecham a Constituinte em 2018. Uma Constituinte onde, por coincidência, eles tinham, os bolcheviques tinham somente 23% saído dos votos da eleição que havia ocorrido em setembro de 1917. Quais seriam as consequências de uma política desse tipo? Quais seriam os desobramentos de uma política desse tipo? Mas creio que é nesse período, com todas essas indagações, com todas essas contradições, que ocorre a derrota da Revolução Portuguesa. O deslocamento do PS para o campo da estabilização liberal da Revolução dos Cravos, essa divisão tem um peso muito forte na classe operária portuguesa, na intelectualidade portuguesa, e também dentro do MFA, porque é a partir desse deslocamento do PS que nós vamos ter o surgimento do Grupo dos Nove, o papel contra-revolucionário assumido pelo Grupo dos Nove, que levaria a derrubada de Vasco Gonçalves e que levaria depois a repressão contra o 25 de 90. É este deslocamento, essa repactuação entre o PS e a burguesia portuguesa que nós vamos ver a vitória, que nós vamos ver o triunfo da contra-revolução. Então, são questões interessantes do ponto de vista historiográfico, nada disso, evidente, elimina esse papel esperançoso e inspirador da Revolução dos Cravos, mas eu creio que é importante olharmos para a Revolução dos Cravos não apenas como um momento heróico do povo português, do irmão, do povo irmão de Portugal, não apenas como um momento inspirador de liberdade, mas também para colhermos lições, porque algumas delas podem nos ser úteis hoje, sempre levando em conta as distintas circunstâncias históricas. eu acho que a Revolução dos Cravos, seu processo histórico, seus momentos revolucionários e sua derrota nos trazem lições políticas, que nós devemos acolhê-las para essa difícil situação em que hoje vive a esquerda mundial e em que vive também a esquerda brasileira. Muito obrigado.